Fala aí galera, hoje nós vamos fazer um cabo OTG usando apenas um carregador né Carregador velho pode ser, desde que ele tenha essa entrada USB aqui ó E essa ponta aqui do nosso cabo USB Então vamos lá Primeiro nós vamos cortar isso aqui né Pra abrir essa parte de dentro aí Vamos lá Fala aí galera, aí depois de desencapado aqui nós vamos emendar né Esses fios aqui né Deixa eu ver se dá pra ver aí o foco Nós vamos emendar o preto Esse preto aqui Aqui ó O preto com esse que não tem nada aqui ó Se não, vamos fazer um jump aqui Então bora lá Se der pra fazer que nem tá aqui já, só faz emendar aqui Apertar aqui ó Soldar né Aqui ó, soldar os dois aqui, fazer uma ponte Entendeu? Já já volto com ele soldado Aí vai ficar assim galera ó Um fio soldado no, uma ponta do fio soldado no pino preto né, que é o negativo E a outra no pino neutro lá, no pino que não tem nada né É isso aí Agora nós vamos Deixa eu escolher um pedaço né Vamos cortar aqui né O tamanho aí que vocês quiserem Vem aqui eu vou cortar pra Pronto Agora esse aqui Que nós vamos Colocar aqui ó Então nós vamos Ter que tirar Esse espino aqui Pra tirar ele daqui Porque aqui Tá muito feio Aqui embaixo Mas essa parte Já tá pronta E essa aqui também Só pra soldar Já já eu volto Quando eu tirar isso aqui Aí galera Então vai ficar assim ó Já tirei de lá Da placa né Ficou assim Aí aqui nós vamos Soldar assim ó Ele em pé Aqui assim ó A sequência vai ser vermelho, branco, verde e preto E assim Que é do jeito que vamos soldar né De cima pra baixo vai ser vermelho, branco, verde e preto Então Vou soldar e já já eu volto Então galera Eu voltei aí né Soldei aqui Na ordem Combinada né Joguei uma cola quente aqui Pra Tirar aquela feiura e Vou jogar aqui também Nesses pino aqui Pra ficar mais seguro né Aqui ó Pode tá conectando Teclado Mouse Pendrive Vamos aos testes E aí galera Vamos ao teste Primeiro teste com pendrive O drive O drive já acendeu né Aqui ó, USB Disque, as coisas que estão dentro do disco aqui, desconectar aqui ó. Ah. Connecta. Acho que tá com o mouse agora. E aí galera, não sei se vai dar para ver o que não é. Pôr no menu ó. Internet. Tudo funcionando aí galera. Normal, mesmo comando do mouse, mesmo comando do computador, mesmo comando aqui. Dois cliques para entrar, aperta voltar, tudinho. Falou. Tchau. Tchau.